Olha aqui, Delvan, você chegando lá no clube, tá? É pra você ficar no rasinho, tá? Não vou falar nada com você. Ai, mãe, nossa, que coisa chata, mãe. Eu já tenho 18 anos, até cabelo no sovaco. Ô, meu, não é que você tá lá, assiste aqui, não. Eu sei, mas você sempre será o bonitinho de mamãe. Ai, mãe, eu sei nadar já. Ai, tá bom. Vamos esperar um mês, vamos esperar um mês. Hoje eu tô de boa, curtindo a folga que o meu patrão me deu. Cretão, vê se não há pronta, fica só no rasinho porque tu não sabe nadar e nem eu. Mãe, a nevei, eu sou o febre sempre amolecada. Eu vou te ensinar como se nada. Menino, se eu te pego, cê vai ver pra aprender a não me responder. Ô, Cleiton, vai afogar, tenho que salvar, menino. Falei só no rasinho, fica no rasinho. Agora vai apanhar e ainda fica de castigo. Não faz isso comigo, não faz isso comigo. Mãe, eu vou me comportar, juro vou ficar quietinho. Me tira do castigo, tira do castigo. Então anda e vai brincar e vê se fica no rasinho. Se não vai se ver comigo, vai se ver comigo. Dê um banque, Cleiton. Me tira do castigo. Hoje eu tô de boa, curtindo a fábrica que meu patrão me deu. Cleiton, mas se não há pronta, fica só no rasinho porque tu não sabe nadar e nem eu. Mãe, ah, nem vem. Eu sou o febcento e a molecada. Eu vou te ensinar como se nada. Menino, se eu te pego, cê vai ver pra aprender a não me responder. Ô, Cleiton, vai afogar, tenho que salvar, menino. Falei só no rasinho, fica no rasinho. Agora vai apanhar e ainda fica de castigo. Não faz isso comigo, não faz isso comigo. Mãe, eu vou me comportar, juro vou ficar quietinho. Me tira do castigo, tira do castigo. Então anda e vai brincar e vê se fica no rasinho. Se não vai se ver comigo, vai se ver comigo. Ô, Cleiton, vai afogar, tenho que salvar, menino. Falei só no rasinho, fica no rasinho. Agora vai apanhar e ainda fica de castigo. Não faz isso comigo, não faz isso comigo. Mãe, eu vou me comportar, juro vou ficar quietinho. Me tira do castigo, tira do castigo. Então anda e vai brincar e vê se fica no rasinho. Se não vai se ver comigo, vai se ver comigo. Dê um banquete no rasinho. Neném da mamãe. Saiu meu subaraco, ai meus pernos, fiz a depilação.